Acaba de chegar no condomínio Líder, o corpo do empresário e prefeito José Braz, que faleceu na manhã deste domingo, após um infarto. E agora vai ser dado início, o velório em que os familiares poderão ficar, só eles, até as 17 horas, e depois vai ser aberto ao público. O sepultamento está marcado para amanhã desta segunda-feira, às 11 horas. Está aí o corpo do prefeito José Braz sendo levado por amigos, familiares, para onde vai ser velado apenas por familiares. Por enquanto, as seguranças da residência não deixaram ninguém passar, pois já está marcado até as 17 horas, só amigos e familiares estarão presentes no velório do prefeito José Braz.